Tudo bom, pessoal? Eu sou a Lise, eu sou parte do time de comunicação, marketing e programas sociais aqui na Cicred, região centro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. E hoje eu tenho uma missão aqui que particularmente eu amo fazer, que é apresentar para vocês a nossa estrutura de sede. Vamos lá? E quando a gente fala em estrutura de sede, é preciso que vocês entendam que esse é um projeto tão bacana, mas tão bacana, que mereceu não apenas um, mas sim dois endereços. Um na Avenida Elvio Baço e o outro... e outro na Avenida Medianeira, ambos em Santa Maria. Nossa estrutura foi planejada para que todos os espaços promovam o trabalho em equipe e a conexão entre os times. Sem lugares fixos, sem gavetas, com menos paredes, mais colaboração e muita, mas muita cooperação. Bem mais que uma estrutura moderna e vibrante, a nossa sede materializa algo em que acreditamos piamente, que trabalhando juntos somos capazes de construir realidades melhores e mais prósperas. Se identificou? Então o Cicred é o seu lugar. Acesse o nosso site, confira as vagas que temos abertas e vem para o lugar onde o seu talento rende um mundo melhor. Música